Olá meus amados, hoje quarta-feira dia 29 de janeiro da terceira semana do Tempo Comum E nós estamos aqui para mais um dia da partilha do Santo Evangelho E hoje a partilha do Evangelho é tão bonita, porque hoje nós vamos escutar Jesus nos contando uma parábola Iniciemos o Evangelho que está em Marcos capítulo 4, dos versículos 1 ao 20 Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo as margens do mar da Galiléia Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele De modo que Jesus entrou numa barca e se sentou Enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas E em seu ensinamento dizia-lhes Escutai, o semeador saiu a semear Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho Vieram os pássaros e a comeram Outra parte caiu em terreno pedregoso Onde não havia muita terra Brotou logo, porque a terra não era profunda Mas quando saiu o sol, ela foi queimada E como não tinha raiz, secou Outra parte caiu no meio dos espinhos Os espinhos cresceram A sufocaram E ela não deu fruto Outra parte caiu em terra boa E deu fruto Que foi crescendo e aumentando Chegando a render 30, 60 e até 100 por 1 E Jesus dizia Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Quando ficou sozinho, os que estavam com ele Junto com os doze, perguntaram sobre as parábolas Jesus lhes disse A voz foi dado o mistério do reino de Deus Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas Para que olhem, mas não enxerguem Escutem, mas não compreendam Para que não se convertam E não sejam perdoados E lhes disse Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra Os que estão à beira do caminho São aqueles nos quais a palavra foi semeada Logo que a escutam Chega Satanás E tira a palavra que neles foi semeada Do mesmo modo Os que receberam a semente em terreno pedregoso São aqueles que ouvem a palavra E logo a recebem com alegria Mas não tem raiz em si mesmos São inconstantes Quando chega uma tribulação Ou perseguição Por causa da palavra Logo desistem Outros recebem a semente entre os espinhos São aqueles que ouvem a palavra Mas quando surgem as preocupações do mundo A ilusão da riqueza E todos os outros desejos Sufocam a palavra E ela não produz fruto Por fim Aqueles que recebem a semente Em terreno bom São os que ouvem a palavra A recebem E dão fruto Um dá trinta Outro sessenta E outro cem por um Palavra da salvação Glória a vós Senhor Esta é uma das poucas palavras Que a gente vê aqui De Jesus Numa parábola Que ele explica a parábola Ele conta a parábola Para toda a multidão Porque a parábola Ela é uma história Ela é uma metáfora Que faz com que as pessoas Façam uma reflexão Dentro delas mesmas E que associem O que ele está falando Com aquilo que é A mensagem central da parábola E Jesus ele falava em parábolas Para todas as pessoas E ele explica aqui porquê Porque as vezes a gente pensa Por que Jesus ensinava Por meio de parábolas E aqui ele diz Ele explica porquê A voz foi dada O mistério do reino de Deus Para os que estão fora Tudo acontece em parábolas Para que olhem Mas não enxerguem Escutem Mas não compreendam Então Nós Que somos filhos Do reino de Deus Nós temos que Entender as parábolas Que ouvi-las E entender aquilo Que é a mensagem central delas E na parábola do semeador A mensagem central é essa A palavra de Deus Ela é uma semente Que é semeada No nosso coração Que é a terra Se o seu coração É a terra boa Ela vai produzir frutos aí Mas se o seu coração Ele está entre espinhos Entre preocupações Ela vai entrar por aqui E sair por aqui A palavra Ela não vai conseguir Render fruto na tua vida Se a sua terra Que é o seu coração Ela tem as pedras Vai sufocar a palavra Tudo isso são imagens Que Jesus ia usando E ele usava De imagens simples Para que todos entendessem Quem que não entende O que é um espinho O que é uma pedra O que é a terra boa Cada um de nós Entende isso Essa imagem Que ele produz Na parábola A parábola Era um jeito De ele falar Com as pessoas simples E elas entenderem O que ele estava dizendo Só que hoje Nós somos As pessoas simples Porque muitas vezes O nosso coração Ele está entre pedras Entre espinhos E a gente precisa Tirar isso tudo Limpa o teu coração Irmão Tira as pedras Os espinhos Essas preocupações E deixa a terra Fofinha A terra boa Adubada Molhada Para que a palavra De Deus venha E produza frutos Em algumas pessoas Os frutos são abundantes São cem Quer dizer assim Uma semente Produziu mais cem O fruto é grande Algumas recebem a semente E produzem mesmo Na sua vida Só que produzem sessenta Os outros produzem trinta Quer dizer Existem níveis diferentes Tem gente que ouve a palavra E puxa Entende Fala Nossa Isso caiu direto No meu coração Eu entendi Isso era pra mim Tem gente que entende E fala Será que isso é pra mim? Tem gente que entende E fala assim Ah Acho que isso não é pra mim não Mas entende Então São níveis Cada um de nós Entende E acolhe de um jeito Que nós possamos ser a semente Que produz cem por um Que o nosso coração Seja terra boa Na qual a palavra Pode vir Pode cair Pode permanecer Que a sua quarta-feira Seja abençoada Nós encerramos Com o Pai nosso E a Ave Maria Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Do Filho 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 Obrigado.